Após um jogo muito difícil contra a equipe do Independência, o professor Maurício falou com a gente sobre o resultado do jogo. O que houve com o Vasco que terminou o primeiro turno, com o Vasco que chegou no segundo turno. É futebol, ninguém pode perder tantas oportunidades que a gente perdeu, principalmente no começo do segundo tempo, que era o jogo a ser definido. E o futebol é feito de falhas, o campeonato acriano está sendo marcado por falhas. E eu acredito que o Vasco é o time que mais falhou individualmente. O Vasco voltou a treinar neste sábado, mas com a ausência de três jogadores. E um deles, o goleiro Babau, não apareceu para o treino. Acho que até o último jogo nós éramos o melhor ataque da competição. Eu acho que futebol não é só futebol. Então, algumas faltas, a gente tenta conciliar, os jogadores principalmente tentam conciliar trabalho com os treinos. Hoje, sábado de manhã, eu estou sem três atletas aqui. Um deu justificativa, os outros três, confesso para você que ficam sem entender. Então, são decisões. Infelizmente, não é da minha parte a parte técnica. O Babau, infelizmente, teve um erro de passe. Isso é erro primário. Um erro que nos custou muito claro. E aí, depois, a gente entra no desespero, passa a não ter tranquilidade, toma o segundo gol. Mas agora é tentar corrigir. Acho que a gente já mostrou, quando perdeu as duas partidas, que a gente tem a parte psicológica preparada. O grupo é preparado, de jogadores experientes, para que a gente possa dar essa volta para o cima e caprichar. Tem um pouco mais de capricho. A gente vem falando que esse segundo turno é crucial. O fato psicológico tem que estar em dia. A gente fala que jogar contra certos adversários é fácil. Nessa reta final é mais difícil. A perna fica pesada, o gol diminui. A gente tem que ter essa frieza. A gente tem que ter essa frieza.